Oi, pessoal, eu sou o Marcelo Nóbrega e eu estou acompanhado aqui pelo Ednei e pela Neivia. A gente vai bater um papo sobre cultura digital. O Ednei é o diretor acadêmico da Digital House e a Neivia é professora aqui da Digital House. Bom, e coincidentemente, ou não, eu também sou professora aqui da Digital House. Então, nós dois trabalhamos com o Ednei. Sim, sim. Eu digo que o segredo do sucesso é você contratar as pessoas mais talentosas e atrapalhá-las o mínimo possível. Olha só, muito bom, muito bom. É exatamente assim que a gente se sente, dando aula aqui, não é? É por aí. Porque é para você trazer sua experiência corporativa, a Neiva trazer a experiência dela. E eu só vivi essa transformação digital ao longo dos anos porque eu fui mudando a forma de trabalhar o tempo todo. Então, vamos falar dessa transformação digital. Eu vim para cá num táxi que eu chamei para um aplicativo. E durante o trajeto eu vim usando o mesmo equipamento lá, o meu smartphone, para conversar com algumas pessoas, ou através do e-mail, ou através do WhatsApp, ou outros aplicativos. Ao mesmo tempo, eu entrei no meu banco para dar uma olhada no meu saldo. E eu também aproveitei e chamei um outro serviço que fez a entrega de uma encomenda para mim, buscando essa encomenda em um determinado lugar e entregando ela em outro lugar ainda. E tudo isso eu estava dentro de um táxi me locomovendo para cá. Então, o meu mundo veio para dentro de um smartphone. Isso é cultura digital? Isso é, porque você agora... O ato de ir ao banco e consultar o seu saldo era ir até uma máquina, ir até o caixa, solicitar um recibo físico. O que o digital faz é transpor essas coisas para um outro meio. Você está fazendo a mesma coisa, obtendo a mesma informação, sem precisar de consumir recursos físicos, sem precisar de deslocamento físico. Às vezes, a gente confunde muito o virtual com o digital. O virtual é uma coisa que não existe. Você entra lá no joguinho, tem dragões, castelas, tem gente que acredita que é real, não é. Agora, o digital, o saldo que você olhou, ele é real, o táxi que você chamou é real, a entrega que você pediu fazer de um produto real, que tem um entregador real, que vai receber dinheiro real. Então, nós estamos mudando o meio através do qual as coisas são feitas. E esse meio, por ele não ser físico, material, ele dá essa flexibilidade, de você estar em qualquer lugar, a qualquer momento, fazendo as coisas. É, Marcelo, trazendo um pouco de conceito que a gente dá nas aulas aqui, a cultura digital, ela é um conceito novo que parte da premissa de que, ao adotar essas novas tecnologias, a gente muda de comportamento. E a mudança de comportamento é uma mudança cultural. Então, sim, tudo que você relatou, que você fez, e que todos nós fazemos cada vez mais, é cultura digital. E que não fazíamos há três anos atrás, talvez. Sim, não fazíamos. Eu acho que é tão rápido quanto isso, não é? Sim. É verdade que as coisas estão se transformando hoje mais rapidamente do que no passado? Sim, porque você tem acesso a tudo, na palma da sua mão, né? Todas as informações disponíveis para o que você quiser. E aí você fica com essa sensação de que tudo está acontecendo mais rápido também. A gente está nesse mundo vulca, né? Sim. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas as realidades sobrepostas estão aí também, né? Tem uma questão no seguinte, a internet, ela permitiu que todo mundo, no mundo inteiro, estivesse conectado e trocasse informação e conhecimento. Então, antes, um aprendizado, que ele demorava anos para ser transmitido ao longo de todo o planeta Terra, ele demora, às vezes, segundos hoje. Existem barreiras ainda, né? O chinês inventa alguma coisa que, enquanto ninguém traduzir para o inglês, a gente não fica sabendo, né? E se a pessoa não lê inglês, ela não consegue acessar, né? Demora um passo a mais ainda. Só que antes, isso demorava para vir... Uma vida. Antes, primeiro, que o cara vinha de barco da China, ninguém acreditava que o cara foi lá, que existia gente assim, né? Depois, demorava de trem, avião. Agora, você clica e acessa imediatamente. Alguém descobre algo, você descobre no dia seguinte, no mesmo dia que aquilo aconteceu. Então, o conhecimento, ele trafega de forma mais rapidamente, as tecnologias estão sendo desenvolvidas de formas mais rápidas. E a adoção. A cultura é muito, tipo assim, olha que legal o que ele está fazendo, eu quero fazer também. Então, antes você olhava um filme americano fazer alguma coisa, você fala assim, nossa, quando isso vai chegar aqui? Agora, você olha, já tem para comprar. No próprio celular, você clica e já entrega. Então, você adota, né? A tecnologia surge mais rapidamente, a adoção também é mais rápida, porque nós estamos todos conectados, a informação trafega. Uma coisa super interessante que me apontaram essa semana, aqueles gráficos que mostram o que acontece na internet em um minuto, que tem ano a ano, o gráfico de 2019 não traz o TikTok. que é a maior revolução entre os jovens do mundo inteiro e que eu estou louca para ver o dado de 2020 para ver como é que vai aparecer o TikTok. Ele não existia no começo desse ano. Então, é tudo muito rápido. Ele não era, ele existia, mas não era tão relevante. Tão relevante, exatamente. Porque, na verdade, é porque quem faz o gráfico tem mais de 30 anos, né? E quem usa o TikTok tem menos de 25. Tem uma questão de curadoria ainda. Tem, ele já existia há um bom tempo, mas o cara, TikTok o quê? Na verdade, ele chamava Musical.ly, né? É, Musical.ly, a Batidense adquiriu, passou o TikTok, mas como o Musical.ly já tinha um brasileiro lá dentro com centenas de milhares de seguidores. Já tinha um brasileiro com um milhão de seguidores na época, que era Musical.ly. Então, já era relevante. Mas isso é tudo tão rápido que, tipo, nossa, eu não sabia que isso aqui cresceu do meu lado aqui. Por que que ele não era relevante? Ou como ele se tornou relevante no espaço de tempo tão curto? Sem que eu queria focar muito, né? No Musical, eu vou falar de uma forma mais ampla, porque a realidade é a percepção. A forma como nós enxergamos as coisas, para a gente, aquilo é a realidade. Então, um grupo específico utilizar, né? E todo um outro grupo não participa, não se envolve com isso, você tem a sensação de que não é relevante. A gente começa a definir como relevante aquilo que é mais amplamente utilizado. Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook, todo mundo acessa YouTube, todo mundo ouve Spotify, todo mundo usa Waze. Você fala assim, cara, isso é relevante. A imensa maioria das pessoas estão utilizando, como a Neza falou, isso muda o comportamento delas, né? Você não usa mais um guia mapográfico para achar o endereço, tem gente que vai ver, não sabe nem o que é isso, tem outros que vão falar assim, nossa, cara, o guia mapográfico, né? Eu já usei um guia, né? É, tem gente... O guia quatro rodas, talvez. Então, com certeza é mais conhecido. Eu não vou no mercado fazer compras há muito tempo. Tem gente que vai falar assim, como você não vai no mercado fazer compras? Tem um aplicativo que você pede. Então, se tem um aplicativo que você pede, tem gente que vai começar a adotar isso agora. Então, essa curva, né? Quando começa a ficar mais amplo, mais natural, é que aí começa a integrar mais na cultura. É relevante, todo mundo faz isso, como você ainda faz assim, né? A gente saiu do como você vai entrar num carro de um estranho, né? Para como você tem carro ainda, né? Sim. E isso é uma mudança cultural. Totalmente cultural. Totalmente. E como isso se dá no nível das organizações? Transformação digital. Como é que se sai de uma cultura analógica para uma cultura digital em uma grande empresa? Quando a gente estava aqui no bastidor, o Ednei estava falando de que a gente precisa trazer para as organizações a velocidade de adoção de mudança de comportamento que a gente pratica para a nossa própria vida. E eu acho que o maior entrave é esse, né? Você acaba não sendo permitido, como ele disse, de trazer a inovação na velocidade necessária. Então, para mim, transformação digital é você criar esse ambiente onde as pessoas possam existir de uma maneira flexível perante as mudanças, descentralizado e ágil. E primeiro nós adotamos como pessoa física, né? Como indivíduos. A tecnologia está aí, está disponível, tem essas facilidades todas e a gente quer usufruir dessas facilidades. E depois a gente tem dificuldade de fazer isso dentro da empresa. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que tentou, pensou, proibir que os funcionários acessassem o Facebook. Mas ainda tem um monte, Marcelo. É muito louco isso. Tem bloqueio, bloqueio para acessar a internet. É muito absurdo. Hoje, se está tudo no bolso de todo mundo, só se transformar a empresa num presídio, né? Tem um bloqueador de celular agora na empresa, né? É, é. E é engraçado que num presídio não funciona também, inclusive. Então, não tem mais como resolver esse tipo de coisa. Mas é muito legal falar dessa questão da mudança do indivíduo, porque no dia a dia, essa mudança cultural é tipo, olha, eu vou fazer as coisas mais facilmente. Na empresa, não é tão natural também, porque nem todo mundo estaria apaixonado pelo trabalho. Então, muitas vezes eu falo assim, que ativamente você tem que perceber que existe uma mudança de mentalidade, né? A gente fala, todo mundo vai ter que programar no futuro? Não, mas todo mundo vai ter que pensar como um programador. Que é o quê? Olhar um processo, quebrar em pequenos pedaços, estruturar aquilo e automatizar aquilo. Assucínio lógico para resolver problemas. Assucínio lógico para resolver problemas, né? Porque automação antes era uma coisa do programador, né? O brinco é que você pede o programador fazer uma coisa, uma vez ele faz, duas ele reclama, três ele some. Aí você vai olhar e está escrevendo um código para fazer aquilo automatizado, né? Hoje, quando o cara vai fazer uma campanha de marketing, ela tem uma programação. O cara vai clicar aqui, vai baixar o material, vai preencher esse dado, vai receber um e-mail, vai receber uma notificação. Isso é uma programação numa régua de relacionamento. Se o cara não tiver o mindset do programador, o cara de marketing não faz isso. Ele vai se perder. E o programador, se não tiver o mindset de storytelling, do cara de marketing, ele não consegue vender os projetos dele, né? Ele fala que o meu chefe não entende o que eu faço e ele tenta explicar tecnicamente. Seu chefe não entende o que você fala. Você tem que explicar usando o storytelling. E aí, o mindset digital é essa coisa de perceber que o mundo é vulca, ele é complexo. Você tem que misturar as disciplinas, ok? Não precisa aprender a fazer marketing, não precisa aprender a contar histórias, ok? Não precisa se programar, mas precisa estruturar. E aí, quando você muda isso, né? Passa a ser data drifting, passa a focar na experiência, agora você está preparado para implantar uma transformação cultural corporativa, né? Porque aí tem a dificuldade, né? A gente está falando de dificuldade, mas não é porque todo mundo quer. Ah, na empresa vamos ser burocráticos, né? É que na vida é mais fácil a percepção de valor. Na empresa, a percepção de valor é tornar ela mais ágil, mais competitiva para lucrar. E aí requer uma mudança de mindset um pouco distinta. A mudança é primeiro no indivíduo ou é assim que funciona? Sim. O que é um indivíduo digital? Eu costumo dizer que é estruturar as coisas de uma forma... É automatizar, contar histórias, tomar decisões apoiadas por dados e focar na experiência do usuário. O indivíduo corporativo digital, ele tem que ter esses quatro mindsets. Eu reforço que é a questão de você entender o que o seu cliente precisa, qual problema você vai resolver usando toda a tecnologia que existe, né? Para facilitar, para agilizar, para tornar o processo mais transparente, mais fluido. Porque senão a gente fica preso, infelizmente a gente ainda vive um modelo muito hierárquico nas empresas que não nasceram digitais. E fazer essa transição, essa transformação de um modelo hierárquico, hermético, onde a comunicação só flui de cima para baixo, para uma coisa mais flat, onde a comunicação flui para todos os lados, tem menos níveis hierárquicos e mais flexibilidade, é uma jornada que as empresas estão passando. Vamos falar dessa jornada um pouquinho, mas nós falamos aqui de alguns exemplos de o serviço de transporte, a entrega de comida em casa, a entrega de compras de um supermercado em casa. Essas coisas não surgiram por causa da tecnologia, mas porque o serviço anterior era ruim para o consumidor, para o usuário final. E a tecnologia foi um mecanismo, foi uma ferramenta que viabilizou empreendedores com esse drive de fazer algo diferente. Como é que se dá então, porque a gente está falando de pessoa física, de indivíduos, esses caras são os consumidores, são os clientes da organização das empresas, então as empresas também precisam se adequar a isso. Então agora, no nível de uma corporação, como é que a gente promove uma mudança dessa? Um ponto, a Neiva já comentou, que é o foco no usuário, o user experience. Tem outro ponto que é trabalhar orientado a dados. Então a questão é a seguinte, muitas vezes a empresa fala assim, isso está dando lucro e não vou mexer. Agora, isso poderia estar dando mais lucro? O meu concorrente, todo dia nasce uma startup pensando, olhando para uma grande empresa, e fala assim, eu vou destruir aquela empresa, eu vou ser o Davi que vai derrubar aquele negócio. Tem uma brecha aqui que essa empresa não está percebendo e eu vou entrar por aqui. Você tem que começar a olhar suas próprias brechas, você tem que se destruir e reconstruir por dentro. E para isso você precisa coletar dados, organizar dados e tomar decisões baseadas em dados. E quando eu falo em mudar o indivíduo, o indivíduo naturalmente, ele deixa o dado e toma a decisão por ele. Você vai lá e lê o caminho no Waze, você segue o Waze. Aí o Waze está indo para um lugar esquisito, estranho. Tem gente que recalcula, tem gente que entra. Ele fala assim, o Waze me jogou no caminho esquisito. Fala assim, cara, a última vez que eu olhei era você que estava no volante. Ou seja, ela deixou aquele dado decidir por ela. E esse comportamento já leva para a empresa. Olha os dados aqui, fala assim, o dado está mostrando que está vendendo mais. Mas você está olhando todos os outros dados, porque aqui você tinha zero concorrentes, mais você. Aí os concorrentes agora somados, eles já têm o market share, você aumentou, mas você perdeu o market share. O que eles estão fazendo que estão ganhando o seu market share? Porque na projeção, essa tendência de dado indica que você vai falir. Porque se você se tornar irrelevante, vai perder seu posto de líder. Então o fato de não entender como que história que os dados contam, o que é ser data driven, faz com que as pessoas estejam fazendo muitas leituras erradas. E aí mais de 50% das empresas que estão no Fortune 500 em 1995, não existe mais. Tem uma questão, Marcelo, e você é um cara de pessoas que eu acho que é fundamental do ponto de vista de gestão, que é como é que você flexibiliza a jornada de trabalho das pessoas, para que elas sejam mais criativas, para que elas possam trazer pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, e isso a tecnologia também nos ajuda hoje, porque eu posso fazer home office. Antigamente não tinha tecnologia que viabilizasse isso. Ao fazer home office, eu vou trabalhar no melhor horário para mim. e eu vou mudar a percepção de que o presencialismo necessariamente não é o melhor jeito de medir o talento das pessoas. Eu vou cobrar por entregas, eu vou poder fazer job sharing, eu vou fazer outras coisas que antigamente o modelo hierárquico sem a tecnologia não permitia para a gente mudar essa cultura. Porque se começa nas pessoas, as pessoas têm que ter essa flexibilidade, viver essa flexibilidade para poder também trazer ideias inovadoras e viver a jornada do próprio consumidor, que cada um de nós é, né? Sem dúvida. No comentário do Ednei, ele, para mim, pegou um ponto assim, né? O humano que está olhando os dados é quem toma a decisão no final das contas, né? Então, a inteligência artificial funciona, mas só com os dados que nós humanos alimentamos para ela. Então, ela vai viver um mundo limitado, ela não tem a perspectiva maior que você colocou. Exatamente, quer dizer, continua sendo sobre pessoas, como eu apontou, continua sendo sobre gente, né? É você que alimenta ou seleciona os dados, das ruins, inteligência artificial que toma decisões ruins. Ela mostrou para você os dados, você acrescenta uma camada de contexto que a inteligência artificial não tem. Então, todo mundo tem, continua sendo importante com toda essa transformação, mas você tem que entender que o seu papel agora é sair de coisas operacionais e pensar de uma forma mais ampla. Por isso que tem essa mudança de mindset, né? E o mindset é uma palavra para o pessoal também chateado, né? Porque tem piada e tudo mais, mas é que... É, o pessoal já falou para mim assim, Ednei, traduz com mentalidade. Eu falei, não é só mudança de pensar, é mudança de ação. O mindset, quando alguém está fazendo um negócio errado, você fala assim, você precisa mudar o mindset. O mindset envolve ação também, não somente pensamento. Então, você precisa mudar a sua forma de pensar e agir. E de agir. De agir, de agir, é fato. Como é que você promove isso no dia a dia? Um, você... Por exemplo, vou pegar esse exemplo do home office, que eu acho ele bem interessante, porque às vezes as pessoas pensam que home office é ficar dando só liberdade. Não que não seja, mas olha, para você trabalhar em home office, tem que ter muito mais organizado. Eu vou para casa. O que eu preciso para entregar esse projeto? Você tem que levantar toda essa informação para garantir que, quando você estiver lá, você consiga resolver aquilo sem se comunicar com outras pessoas. Dilei, mas eu posso me comunicar online? Pode se comunicar online, mas se você não precisar interromper seu trabalho de 5 em 5 minutos, isso é muito produtivo. Já pensou se o mecânico pegasse o seu carro e trabalhasse igual a gente, né? Ele ia, se acabar de sair da mecânica, ele ia te ligar. Eu ia tentar reproduzir o problema que você me passou e não consegui. Aí você ia ter que fazer um walkthrough com ele, faz assim, 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 desligar. De novo, eu falei assim, olha, eu fiz, mas deu diferente do que você tinha falado. Não, tenta sim. E aí o mecânico fica alegando para você o dia inteiro, porque é assim que a gente faz, né? Você está na sua mesa, eu vou trabalhar. Parece o cara, oi, você pode vir na ajudinha? Oi, pode tirar dúvida? Cara, você viu aquele e-mail? Aí você fica o dia inteiro respondendo os outros. No final do dia, você fala, agora eu vou trabalhar. Você já estava na Disneylândia? E aí o cara quando fala, nossa, quando eu sou home office, eu sou mais produtivo. Você não é interrompido. Todo mundo no mesmo lugar. É o jeito mais desorganizado e improdutivo que existe. Então nós estamos falando sobre a empresa ser mais organizada e produtiva. Não tornar o mundo cor-de-rosa para os funcionários. Ai, que legal, vamos distribuir brinde. Agora o cara vai trabalhar em casa de cueca, que legal. Não, ele vai ser mais organizado e mais produtivo. Você vai ser mais lucrativo e mais competitivo. As startups, eu falo desse lixo, estão no topo de valuation do mundo. Será que é só porque elas ficaram cool e descoladas ou é porque elas se tornaram mais competitivas? A gente está falando sobre você ser mais competitivo, não ser mais descolado. Tem duas coisas que eu acho muito importante falar, Marcelo, pensando ainda do ponto de vista de gestão de pessoas, que é, primeiro, um ambiente digital pressupõe que você confia nas pessoas, né? Porque você não pode, se você tem um time em rede, você está gerenciando um time em rede, cada um num canto. Se você não confiar, não vai dar certo. Se as pessoas estão em casa, não tem como você se levantar da sua cadeira, do escritório, ir lá, ficar todo mundo, chegou na hora, está fazendo o trabalho. É o ponto do controle, você fiscaliza pela entrega. Exatamente, você fiscaliza pela entrega. Então, primeiro, confiar. Até porque mesmo que a pessoa esteja ali, você não sabe o que ela está pensando. Ela pode estar de corpo presente só, né? É quando você passa na frente, computador, tudo bem. Quando passa atrás, faz tudo dano, né? Fechando as janelas rapidinho, né? E a segunda coisa que, para mim, é fundamental é a questão da comunicação. Não só da comunicação assíncrona, de você mandar tudo o que você precisa numa única comunicação para ser mais produtivo, para todo mundo ganhar tempo, mas também de você não ficar sonegando informação. Porque nós fomos gestados num mundo, esse mundo tradicional, com a crença de que informação é poder. E aí você vai dando só aos pouquinhos as migalhas. Isso gera uma insegurança enorme. E aí acaba abalando a confiança. Então, a comunicação fluida, transparente, completa e dada toda de uma vez só, é muito fundamental. E é uma mudança total de cultura. Total. Então, na verdade, nessa transformação, eu imagino que os gestores sofram bastante. E provavelmente é que eles ficam no meio do caminho, no meio da pirâmide, né? Porque a informação já não é mais dele. O controle já não é mais dele. A gente está falando aqui só de soft skills, de conectividade, de comunicação, de gestão, de confiança. Sim. Como é que a gente realmente repensa, né? Porque com cultura ágil, você não é mais com bando de controle. Não. É confiança. É confiança. É direcionamento. E tem que ficar preocupado mesmo. Porque quando a empresa fica mais horizontalizada, o que diminui são a quantidade de gestores. É. Porque as pessoas se tornam mais autônomas. Agora, tem que entender, cada um desses gerentes hoje, diretores, entender que tem três papéis que você tem que assumir. O gerente, ele cuida do processo. O mentor, ele cuida do desenvolvimento do indivíduo. E o líder, ele cuida de inspirar. Então, quem não inspira, quem não desenvolve, só cuida de um projeto, talvez não seja a pessoa mais interessante para eu manter nessa transformação. E se todos forem muito bons, a gente vai expandir a empresa. Aqui eu não consigo crescer mais, às vezes, porque falta um profissional qualificado. Todo mundo está vivendo isso. Então, se a pessoa está pensando assim, nossa, eu não vou digitalizar muito, por não perder o emprego. Muda a sua mindset, muda a sua forma de pensar e de agir. E entenda, olha, será que eu estou exercendo verdadeiramente o meu papel de liderança? Porque se eu receber verdadeiramente o meu papel de liderança, eu posso abarcar mais gente aqui. E a empresa horizontalizada, ela não significa que ela tem que remover. Significa que ela pode construir uma base muito maior embaixo de mim. Então, é se abrir para o preço novo. É desapegar, né? Eu acho que a gente ainda é muito apegado ao ego, ao crachá, ao sobrenome corporativo, ao título que a gente tem. E a gente acaba ficando refém desse medo de, ai, a tecnologia vai roubar o meu emprego. Não, a tecnologia vai tirar tudo que pode ser automatizado da sua frente, para o seu talento aparecer, ou você ser um líder, ou um mentor, ou um gerente mesmo. Mas não tem que ter esse receio, né? A máquina não sabe ser mentora, a máquina não sabe ser líder. Não. Talvez, mais ou menos, ela faça ali o papel do gerente. E esse é o único papel que as pessoas estão apegadas, né? Sim. E eu desenvolvo os outros que você vai se tornar mais essencial no mundo de soft skills, no mundo mais humano. Então, desapega um pouco do papel de gerente e assume mais o papel de mentora e líder. Sim, perfeito, perfeito. E a tecnologia vai te ajudar a fazer o operacional. É isso que todo mundo quer em toda a companhia. E a mudança que não é você implantar um chip em ninguém, instalar um software, é mudar a sua forma de pensar isso. Então, nessa linha, acho que já passou um pouquinho, né? Mas o primeiro semestre desse ano se viu muito nas mídias sociais uma conversa de se você não quer ser substituído por uma máquina, então não haja como uma máquina. Mas polarizando a coisa, né? O homem sabe fazer algumas coisas, a máquina sabe fazer outras melhor e a gente vai tirar proveito dessas duas situações. A conversa hoje é como é que a gente consegue unir os dois e maximizar o potencial do homem e da máquina. E tem dois exemplos que eu dou sempre quando eu converso sobre isso também, o xadrez e gol. Gol é um jogo mais sofisticado, mais complexo do que o xadrez. Mas humanos jogando com a máquina em dupla, eles conseguem vencer outros humanos jogando sozinhos ou outras máquinas jogando sozinhas. Quando a gente coloca em dupla, eles vencem. O xadrez hoje, jogado por computadores, ele está num nível onde o humano sozinho não consegue chegar. Mas um humano, de novo, com uma máquina, consegue superar na máquina. É sensacional isso. O que eu gostei desse exemplo, na verdade, é assim, se a gente pensar, esse é um campo de experimentação, né? Jogar com gol, jogar com xadrez. Mas, na realidade, ninguém está implantando na empresa máquinas para competirem com você, mas mais para auxiliarem. Então, a gente tem que pensar diferente. Eu tenho uma máquina, eu estou avançada, que ela ganha um jogo de xadrez de qualquer ser humano e agora eu tenho essa tecnologia ao meu favor para fazer coisas incríveis. Então, é do mesmo jeito que a gente não decora mais endereço, número de telefone, data de aniversário, e eu não vou precisar fazer um monte de coisas que a máquina vai fazer para mim. E isso me libera para fazer outras coisas que são mais criativas, né? Por isso que eu falo, o de gestores, um pouco menos importante, o desenvolvimento, o líder, o mentor, passam a crescer. E acho que a questão, quando você traz esse ponto, Marcelo, sempre vai me remeter para a questão de você ter diversidade. Nesse caso, a diversidade é homem-máquina, mas quando você pensa nos talentos que você tem dentro das organizações, o fato de você também ter diversidade de talentos com formações, com origens, com etnias, com tudo, essa multidisciplinaridade é absolutamente necessária para a transformação digital. São coisas totalmente congruentes quando você fala de diversidade e inclusão e cultura digital e transformação digital. Porque senão você vai ter um sistema estéreo, onde todo mundo pensa igual, e aí você não vai conseguir trazer inovação e muito menos sustentabilidade ao longo do tempo. Não é projeto social, né? Porque é o seguinte, com a abertura da sociedade, todo mundo tem poder econômico. A pessoa é PNE, ela tem uma atividade econômica. E é o seguinte, você quer chegar a todas essas pessoas com um grupo que não é diverso, eles não se entendem. A diversidade é importante para você se conectar de uma forma mais rápida e mais ágil com esses diversos segmentos. Com a diversidade que existe no consumo, você tem que ter diversidade também na produção, para você ser mais competitivo. Então tem gente que está achando que é, eu estou fazendo um favor, é um projeto social. Eu falo, não, é se tornar mais competitivo. Tudo que é da transformação digital é ser mais competitivo. Então tem que parar de olhar essas práticas como se fosse deixar a empresa mais cool, legal, descolada e moderna, entendeu? Estou me tornando mais competitivo. Quem não faz transformação digital perde a liderança, perde dinheiro, fecha, porque deixa de ser competitivo. Então, a diversidade traz inovação, que traz competitividade. E aí, trazendo um ponto que você falou anteriormente, é o que você não sabe, na verdade. Então, não inovar, não fazer a transformação digital tem um custo, tem um custo de oportunidade, tem um custo que você não conhece. Deixa correr com o lucro que a gente tem agora, mas a gente poderia ter mais lucro, como você falou. É o custo de não fazer. Que não é conhecido, que não está em nenhuma linha de P&L, não aparece, eu não fiz, portanto perdi tanto. Não, é invisível. É perfeito, o pessoal só foca no que eu poderia ter feito melhor e esquece assim, tem coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Essa é a inovação, é o novo. Eu deveria ter feito e não fiz. E a falta desse componente nos P&Ls é que estão fazendo as empresas falerem. É porque você, ao não fazer, ao não enxergar, alguém está enxergando e alguém vai fazer e vai acabar com o seu negócio. E hoje é muito mais barato fazer, tirar um negócio do chão é muito mais barato, graças ao IoT, a nuvem, inteligência oficial. E tem uma outra coisa que é, as pessoas, os talentos, estão muito mais motivados a irem trabalhar nesses ambientes novos, mais flexíveis, mais diversos, mais ágeis, do que ficar preso a uma organização hierarquicamente hermética que não te deixa fazer nada. Está vindo para todos os lados. Isso que ela está falando em números, por exemplo, da questão da diversidade. Empresas que têm mais mulheres no board têm melhor ebítida. Mas o pessoal fica olhando assim, por quê? Gente, é tão óbvio, porque se você não entende o porquê, você precisa voltar para a pesquisa de mercado, porque as mulheres detêm a maior parte do orçamento, do como vai ser gasto. 80% das decisões de compra são tomadas pelas mulheres. Então, o grupo que toma 80% das decisões de compra, talvez ele esteja mais capacitado para decidir onde vai ser investido para se conectar com aquele grupo. Então, assim, você não está entendendo o mercado para onde você está vendendo e a sua empresa está sendo incapaz de fazer essa... é a rigidez. O jeito que você vendia no passado não é o jeito que você vai vender no futuro. O jeito que você desconecta com o consumidor hoje é diferente. E para isso você precisa de skills novas. E tem pessoas que já vêm com essas skills de fábrica, né? Então, você podia trazer isso para fazer um contágio, tem que trazer inovação, tem que trazer... E inovação começa com gente nova. Você pega uma tecnologia nova, que ninguém sabe operar, que não acontece. Traz gente nova, aí traz a tecnologia, aí as coisas funcionam. É, é aquela coisa. Você tem que... o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para frente. Não é garantia nenhuma de que vai nos levar para frente. E a gente tem que aprender, desaprender e reaprender o tempo inteiro, como já dizia o Toplan, né? Então... Senão a gente vira analfabeto do século XXI. E se não for gente nova... e assim, não é só ter gente nova também, é as pessoas existentes, novas visões, novas mentalidades, fazer coisas diferentes. E aí, isso é a gente de inovação. Trazendo seu melhor talento. Então, eu sou um gerente que estou no meio da pirâmide da minha organização. Eu entendo isso tudo. Como é que eu provoco quem está em volta de mim para embarcar na onda comigo, né? Primeiro, você tem que trazer gente nova, aprender com as pessoas na descida do pedestal. Botar o ego no bolso. Botar o ego no bolso. O Airbnb tem uma história fantástica. Ele trouxe um cara que era do mercado de hospitalidade. E esse cara ajudou a transformar a forma como o Airbnb via hospitalidade. Ele entrou lá e não entende nada de tecnologia. Ele teve a humildade de perguntar e aprender sobre tecnologia. As pessoas começaram a reconhecer nele que ele tinha skills que elas não tinham. E dessa troca, a qualidade do serviço mudou absurdamente. Então, as tratadas de valor de silício já estão fazendo isso, de ter a mentoria de mão dupla. E as empresas estão querendo... O cara está achando que a empresa quer jogar fora? Se a sua empresa vai jogar fora, você já pulou do barco antes dele afundar. Porque a empresa tem que transformar os componentes que ela tem dentro de casa e trazer novos para ter uma sinergia. Marcelo, para mim, se você é esse cara e está nesse momento, começa com você. Então, assim, vai aprender para você poder dar o exemplo e aí você vai inspirar o seu time junto com você. Porque a gente sempre parte da premissa ao contrário. A gente quer dizer o que fazer, mas a gente não faz. A gente não mostra. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E se a gente não souber, não tiver empatia e não puder dar o exemplo, a gente não vai inspirar ninguém a mudar. Mas quando a gente muda primeiro, de fato, por mais clichê que pareça, a gente muda o mundo à nossa volta. Mudar o mundo e ter duas voltas na sua própria casa. A Nívia falou de desaprender e reaprender. E estão surgindo aí também várias formas diferentes de a gente aprender. Escolas que não cobram mensalidade, escolas que não têm professor, escolas que não têm sala de aula e vários outros formatos. Escolas de prova, né? Exato. E vários outros formatos diferentes. Então, como é que é isso? A gente realmente desaprende alguma coisa? Eu acho que sim. Sim, a gente desaprende porque tem coisa que se torna obsoleto. Às vezes o pessoal chega assim, não, eu tenho 30 anos de tecnologia. Às vezes o pessoal perguntando, você fez várias coisas ano passado. Eu falo assim, legal, mas o código que eu escrevi há 30 anos atrás, ele não roda hoje. Quem foi programador de COBOL, FORTRAN? Você tem que desaprender as linguagens antigas, tem que desaprender as tecnologias. Tem que desaprender as práticas. E o cara fala assim, nossa, ele sabia escolher fruta no supermercado muito bem, na feira, né? Olha, hoje tem um personal shopper para fazer isso. Então, talvez não seja mais importante você saber isso, porque essa função foi terceirizada. Então, você tem que... tem coisas que a pessoa... Nossa, eu lembrava de cabeça, aniversário, endereço de todo mundo. Uma agenda substitui você. Então, você tem que entender que algumas coisas deixam de ser úteis e não faz nenhum sentido mais você se gabar, mas antigamente, cara, parabéns, né? Agora, guarda o troféuzinho no armário, né? Porque eu nem vergonha de deixar na estante algumas coisas que não fazem nenhum sentido. E aprende esquios no armário. Você tem estante ainda? Eu tenho estante, eu tenho estante ainda. Tem bastante livros lá. Nenhum sobre... quase nenhum sobre tecnologia. Porque, na verdade, tudo que acontece de novo de tecnologia está na rede. Mas eu tenho livros sobre comportamento humano. Tenho, por exemplo, esse livro Wisdom at Work, que é do Chip Collin, que era o cara de hospitality do Airbnb. Então, eu leio... eu sou um cara de tecnologia que leio sobre gente, né? Mas o insight... exatamente, o insight é esse, é ler coisas diferentes da tua área de atuação, para abrir a cabeça, te dar novas perspectivas sobre a vida. Eu vou em festivais, em eventos de criatividade, o pessoal pergunta, Dine, o que você viu de novo de marketing digital? Eu não vi nada, porque eu não fui lá nada de marketing digital. Mas, tal, eu estou estudando o ano inteiro. É a minha última área, eu fui lá de comportamento humano, eu fui lá de missão espacial, o pessoal do MIT falando de food tech, health tech, eu olho design, olha as coisas que estão longe do universo. Isso aqui já é recomendação de como aprender de forma diferente. Sim. Existe hoje que a gente fala que o life... Primeiro que você tem que entender que a gente vai viver sobre uma ótica do lifelong learning. Você nunca mais vai parar de estudar. Outro que antes de ser especialista era um grande business, agora é multidisciplinaridade. Porque a profundidade, ela vai ser da máquina. A máquina vai pegar aquilo e vai levar o processamento lá no fundo. Você tem que ir até o ponto aqui onde você entende como coletar os dados para colocar ali e depois entende o que sai daquilo ali. Então, não é ser totalmente superficial em tudo, mas não precisa ir até o pré-sal, né? Vai ter só uma primeira camada aqui. E aí você... A energia que você vai gastar para aprofundar, você amplia a sua visão. Trabalha multidisciplinaridade. Ah, é uma questão do desafio. Isso aí, desculpa, energia. Isso é... É ao longo da sua vida. Então, a minha maneira de ver é que você vai aprofundar em determinado momento, vai voltar, vai continuar lá na superfície. Daqui a pouco você vai aprofundar de novo em outra área de conhecimento. Aprender, desaprender, porque agora isso não é importante. E a energia daqui eu jogo para cá. Aprender ou desaprender, exatamente. É, o desaprender, para mim, ele tem a ver também, não só com questões mais operacionais, mas com mentalidade. Então, você traz para a consciência o que você não te serve mais, começa a entrar em contato com como você se sente, com as suas crenças e valores, depois você vai para os seus pensamentos e aí você mudou a sua atitude, né? O mindset, como o Ednei fala. E eu, o jeito que eu melhor aprendo hoje, coisas novas, é olhando como as minhas filhas aprendem. Você tem filho adolescente, acho que o Ednei também tem. É, o teu filho é pequeno. Minhas filhas adolescentes, eu aprendo olhando como elas aprendem. Porque é completamente diferente da maneira como a gente aprendia. Isso é uma outra dica sensacional. Não é? Sabe o que eu aprendo muito com a minha filha pequena? Como tudo é novo no mundo para ela, ela tem uma atitude aberta de ouvir coisas novas e absorver. Uma curiosidade. E olha que curioso, né? Nós, adultos, temos um monte de coisa nova surgindo também, que nós não temos a menor ideia. Só que nós somos resistentes muitas vezes. A Alice é muito nova, não deve estar funcionando. A gente é resistente e preconceituoso, né? Sim. A gente já julga e já diz que não vai dar certo. Então, tem uma postura de humildade, de abertura. Eu aprendo muita coisa, tirando essa parábola com a minha filha, eu aprendo muita coisa perguntando para a gente aleatória. Também. Eu vou no evento, vejo o pessoal fazendo um negócio diferente. Nossa, onde você fez isso? Como é que você fez isso aqui? Nossa, por que você tem tal coisa? Eu pareço uma criança de cinco anos de idade. Mas é, é manter esse olhar fresco, esse olhar curioso, né? E usar a imaginação e a criatividade para ver outros pontos de vista. Às vezes eu pareço criança do elevador, né? Tio, por que você tem não sei o quê? Eu faço no evento. Nossa, onde você fez isso? Onde você conseguiu aquilo? Eu comecei a usar muito por quê. Eu estou sempre perguntando, mas por que você está fazendo isso? Aí a pessoa responde e fala, mas por quê? Por quê? É, exatamente. Todo mundo tem que virar criança agora. É simples, na verdade. Você faz cinco porquês em sequência, você chega no real motivo, na causa raiz dos propósitos. Exatamente. Vamos apagar o curso de Harvard para entender que você tem que fazer os five wise, né? É isso daí. E não precisa de tecnologia também. A tecnologia está dentro da gente, essa, né? Sim, é, imita uma criança de cinco anos que ela está aberta. E vamos, para fechar um pouco agora, já indo para a reta final, mais umas duas perguntas. Como é que é? Isso não gera também muita ansiedade, frustração? Esse mundo cambiante à nossa volta e a gente tem que se adaptar frequentemente, permanentemente? Sim. A ansiedade e depressão é a doença do século XXI, né? Eu volto para a questão da comunicação. Eu sempre falo isso. A gente não necessariamente tem medo da mudança. Se eu sei que eu estou aqui e eu quero chegar aqui, por que eu tenho medo? Porque o processo não é claro. Se você comunica com transparência, você vai no passo a passo, você vai mostrando para onde a gente está indo, o que vai acontecer. Você dá nome às coisas, você delimita. E aí não fica aquele monstro que me deu espaço para eu achar que vai me engolir. Então a questão da comunicação, de você dar nome às coisas, é um dos fatores que mais ajuda a gerenciar essa ansiedade e esse medo da mudança. E eu vejo muito isso na prática, tanto em corporações quanto nas minhas próprias filhas também. Sempre que eu dou nome às coisas, a ansiedade baixa. E é tudo gente, Marcelo. Você sabe disso. É gente. Tem o Fear of Missing Out, né? Sim, o FOMO. FOMO. Eu sofro de FOMO. Eu sofro de FOMO. Então precisamos ter uma idealidade agora com o JOMO. Vou explicar. É o Joy of Missing Out. Explica. Como é que eu fui do FOMO para o JOMO? Primeiro que é o seguinte. Sempre existiu um monte de coisa acontecendo no mundo que eu não sabia porque a comunicação não era tão desenvolvida. Hoje a comunicação permite o saber o que está acontecendo no mundo inteiro. E é isso que causa esse nosso FOMO. Cara, está acontecendo um monte de coisa. Talvez outras pessoas estejam mega atualizadas e eu não. Estou por fora, né? A questão é, nós somos primariamente ignorantes. Todo mundo tem que entender que você é super ignorante. Olha, existem bilhões, trilhões, quadrilhões de conhecimento no mundo. Você sabe centenas. Então assim, você é um grandissíssimo ignorante. Um grande areia. Isso sempre vai ser. A questão é, como que você vai contribuir melhor para a sociedade? Naquele espectro que você sente prazer, você sente que você é eficiente, é onde você vai aplicar seu aprendizado, você vai aplicar a descoberta. O resto, que bom que tem mais gente fazendo isso competente e está tudo bem. Por isso que eu falo que é o Joy of Missing Out, porque assim, você se encanta naquela parte que você vai se aprofundar, que você vai trabalhar e você se encanta com isso, você se diverte com isso, então você está se divertindo de ignorar as outras. Então, se você tem certeza, é o que ela for um pouco de clareza. Eu estou na direção certa? Sim, eu estou gostando do caminho, estou me divertindo. Então, o Joy of Missing Out é entender que a parte que eu am not missing, ela é divertida. Então não é porque, putz, eu sou ignorante, que legal. Não. Eu sou bom nisso, olha que legal. E aí você precisa entender essas premissas que a gente estava discutindo. Trabalho repetitivo, rotineiro, a máquina vai fazer, não tem isso que eu vou fazer, não tem que colocar isso. E tudo que a gente está fazendo é energia. Eu tinha uma época que eu não notava nada, porque eu falei assim, cara, eu tenho uma ótima memória. Um dia alguém falou assim, não é problema, quanta energia você gasta para memorizar as coisas? Se você colocasse no papel e aí aquilo está salvo no canto, você gasta essa energia que você gasta para decorar, você gasta para aprender. Então, às vezes a gente já se apega a uns talentos que a gente está desperdiçando energia com eles. A pessoa fala, eu não consigo decorar essas coisas, mas ela sabe todos os jogadores e as reservas do time. Futebol dela, ela fala, eu não tenho tempo de me atualizar, mas ela sabe o que está acontecendo no capítulo da novela, entendeu? Então você tem energia dentro de si que você pode redirecionar. Então o que você tem que começar a entender é qual que vai ser o seu joy, qual que vai ser o seu prazer. É de saber o que está acontecendo no campeonato, saber o que está acontecendo na novela. Então eu estou dizendo que você não tem que se divertir, estou dizendo que você tem que ponderar. Tem que saber para onde você está indo. Eu sempre trago esse exemplo que eu falo, é que nem quem assistiu a Alice no País das Maravilhas vai lembrar. Quando a Alice chega na encruzilhada e ela encontra o coelho e ela pergunta qual caminho eu sigo. E ele fala, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Então se você não sabe, qualquer caminho serve. Se você não sabe, qualquer caminho serve, você vai ficar perdido, vai ficar ansioso. Então o joy of missing out é isso. Eu sei, eu vou fazer a curadoria para aquele caminho e vou me aprofundar naquele caminho. E estou feliz da vida que eu não pertenço a esses outros universos. Que bom que tem gente competente cuidando disso. Eu sou bom nisso aqui, está tudo certo. Está tudo certo. De novo, a disciplina, a maturidade, a madura. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu ia fazer uma pergunta pedindo para vocês darem uma mensagem final para quem está escutando. Mas acho que vocês dois agora colocaram... Eu acho que essa é uma boa mensagem final. Está tudo bem. Está tudo bem. Então vamos lá. Vamos lá, para fechar agora, pessoal. Edir, sua mensagem final para o pessoal. Eu gosto muito de pensar que eu estou vivendo no futuro. Porque quando eu vi o futuro de criança dos Jetsons, era a videochamada, o carro voador. O carro voador já estão discutindo lá como colocar em operação. Então várias coisas que eram o futuro, elas existem hoje. O que esse futuro trouxe? Esse futuro trouxe uma liberdade para eu fazer mais coisas que eu não podia fazer, porque nós estávamos presos muito no material. Então eu posso falar com gente que vive em outro país. Eu posso consumir música e produção audiovisual de outros países. Eu posso economizar tempo que estaria fazendo compras e gastar isso saindo com os amigos. Então eu falo assim, não é que você não tem que se divertir, é que se você entender o que você pode automatizar da sua vida, o que você pode abrir mão da sua vida, não só o seu trabalho fica melhor, como a sua vida pessoal, o seu dia a dia fica melhor também. Eu diria que tudo começa na gente, tendo clareza do nosso propósito, no que a gente é bom. E a tecnologia nos ajuda muito nisso, para a gente poder direcionar o nosso talento naquilo que a gente é bom e poder transformar esse mundo conectado em rede, começando com a nossa casa. Muito legal, muito legal. Um recado analógico para quem está vendo a gente. Gostou? Gostou? Volta a fita. Volta a fita, assiste de novo. Agora assiste tomando nota, né? E aí vai tomando nota, fazendo um Tidolist, né? Faz papo, volta a fita, faz o teu Tidolist, né? E comunica, divulga, conta para os amigos. Não gostou? Conta só para a gente. É, é. Valeu. Beleza. Tchau, gente. Tchau, tchau.